A cidade passou de dois registros em 2018 para 1.600 casos da doença em 2019. Já no início deste ano, a dengue avança ainda mais rápido. A segunda-feira foi de caos na Grande São Paulo. Milhares de pessoas ainda sofrem as consequências de um temporal que começou na noite de domingo. 12 pessoas morreram. Até o início da noite, havia mais de 70 pontos de alagamento. E no meio científico, a dignidade da divulgação de dados é essencial. O avanço do desmatamento na Amazônia não para. Um aumento de 278% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Oradores da Zona Sul de Porto Alegre fizeram uma caminhada em defesa da Mata Atlântica. Uma área de quase 13 hectares nas margens do Guaíba, no bairro de Ipanema, corre o risco de ser desmatada para a construção de empreendimento imobiliário. A manifestação começou no antigo restaurante Bolonha e terminou em frente ao local de desmatamento, ao lado do Clube do Professor Gaúcho. Os moradores ressaltam que o local serve de ambiente para desova de tartarugas e moradia de bugios, e que também é responsável pelo escoamento das águas da chuva, evitando alagamentos nas proximidades. Os três moradores de Porto Alegre, que morreram após contraírem leishmaniose, tinham as suas casas no mesmo bairro, perto do Morro Santana, que está aqui ao fundo. A gente vê que tem muita mata nativa. É um ambiente favorável para a reprodução do mosquito transmissor da doença. Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Quem está acompanhando tem mais informações, editora internacional aqui do Band News, Beatriz Ferretti. Fala, Beatriz. Oi, Barão. Boa tarde. Nós acompanhamos agora imagens ao vivo de uma coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. As mudanças climáticas estão fazendo as temperaturas do planeta aumentarem, causando a dispersão e o aumento de populações de mosquitos, moscas e outros artrópodes. Além disso, estes animais estão cada vez mais se movendo para novas áreas e, assim, podem levar consigo doenças para esses novos ambientes. O mundo está pronto para lidar com essa situação? A crise climática está em todos os locais. As mudanças climáticas refletem a alteração nos padrões climáticos causados pela ação do ser humano e pela natureza. De qualquer forma, as alterações no nosso planeta estão acontecendo, desde a extinção em massa da nossa biodiversidade até as mudanças na qualidade da água. Portanto, a forma com que o planeta afeta a humanidade e vice-versa é algo essencial e, no século XXI, certamente se configura como uma das maiores preocupações, uma vez que impacta também a nossa saúde física e mental. As mortes causadas por eventos extremos climáticos, bem como a distribuição das doenças infectocontagiosas, têm aumentado muito nas últimas décadas. Isso acontece porque os vetores, por exemplo, os mosquitos, já aumentaram ao longo dos últimos anos a sua capacidade vetorial, ou seja, sua capacidade de transmitir doenças. Os mosquitos são os animais mais mortíferos do mundo. Esses pequenos insetos matam mais de 700 mil pessoas todos os anos e as doenças transmitidas por vetores representam 17% da carga global estimada de doenças infecciosas, matando pessoas por doenças como malária, dengue, chikungunya, zika, entre outros. Um planeta mais quente irá afetar a área de expansão do mosquito, pois quanto mais quente, mais aumentará a reprodução em altitudes e latitudes maiores, bem como em outras regiões. Somado a isso, a falta de saneamento básico e a destruição de habitats naturais, como as florestas, igualmente afetam o padrão de distribuição dos mosquitos. Cientistas e profissionais da saúde alertam para o fato de que as mudanças climáticas podem fazer os vetores mais adaptáveis, impactando negativamente na saúde humana. O grande crescimento urbano que ocorreu nos últimos 40 anos gerou condições ecológicas que permitiram que grandes populações de Aedes aegypti, por exemplo, prosperassem em íntima associação com as grandes e lotadas populações humanas nas cidades tropicais, criando condições ideais para a transmissão epidêmica da dengue. Então, o que podemos fazer para proteger as populações da expansão dos mosquitos? O que podemos fazer para evitar outras consequências das mudanças climáticas, como o impacto na produção alimentar e desastres naturais? Podemos nos preparar para as mudanças climáticas, e os sistemas de saúde têm grande papel nisso. Devemos advogar para a construção de um mundo melhor, principalmente nas formas com que a gente consome e produz, para promover investimentos em saneamento e políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Podemos, através da educação, em especial localmente, conversar sobre como esses vetores agem e pensar em planos de ação para as comunidades. É necessário que construamos áreas verdes e que as áreas desmatadas sejam reflorestadas, como forma de nos adaptarmos e construirmos um planeta e uma saúde mais resiliente ainda neste século. Legenda Adriana Zanotto